Será que dá para pedir estorno no pagamento feito utilizando o PIX? Assiste o vídeo que eu vou te contar. O PIX é um meio de pagamento que vem crescendo bastante nos últimos tempos. E com ele, a velocidade é muito rápida. Por exemplo, uma transação pode acontecer em 10 segundos ou em torno de uma hora, caso o banco que vai fazer a transação, suspeite de fraude. O estorno do PIX pode ser feito em duas situações. Ou quando a fraude é identificada pelo banco ou quando a pessoa que recebe o valor acaba não reconhecendo essa transação e rejeita. E aí você pergunta, digitei os códigos incorretos. E agora o que eu faço? Bom, antes de falar sobre isso, é bom lembrar que somente as operações que aconteceram num prazo de 90 dias anterior à solicitação de estorno podem ser atendidas. Caso a pessoa que esteja fazendo a transferência perceba que digitou os dados de forma incorreta e cancele a operação antes da etapa final, que é a digitação dos quatro dígitos da senha, essa operação não vai ser validada e aí não precisa solicitar estorno. Agora, se a transação foi validada, é necessário entrar em contato com o banco, com o seu banco, né? E tomar as atitudes muito parecidas em relação ao TED e o DOC. Ou seja, você vai comunicar à instituição e ela vai fazer uma análise para entender se pode ou não realizar o estorno. Importante é que você faça isso o mais rápido possível, porque dependendo da instituição e do valor, os bancos e as próprias instituições demoram um pouquinho mais para fazer essa análise e aprovar sua solicitação de estorno. E como vai funcionar? O próprio banco vai entrar em contato com o PSP, que é o provedor de serviço do pagamento da pessoa que recebeu, da pessoa ou empresa, né? Que recebeu o valor. E vai comunicar que a transação foi incorreta e solicitar a devolução do PIX. Mas a maneira mais fácil de ter um estorno, principalmente nos casos de digitação de dados incorretos, é entrar em contato direto com quem recebeu, principalmente se ele for um amigo, um parente ou aquele fornecedor que você tem bastante intimidade. É só você conversar com ele e solicitar ali a devolução do dinheiro. Isso acaba facilitando o processo e não vai haver cobrança de tarifas para que esse estorno aconteça. E por último, se você não conseguir que o fornecedor ou a pessoa que recebeu o valor faça a devolução e nem a instituição financeira, ou seja, o seu banco, possa fazer a devolução dessa transação, né? O cancelamento dessa transação, aí sim vale a pena buscar ajuda especializada na área. Bom, a gente falou sobre erro de digitação, mas e quando a fraude acontece? Segundo o Banco Central, essa funcionalidade de solicitação de estorno para fraudes vai estar disponível a partir de novembro de 2021, desde que realmente fique comprovado que houve fraude. E nesses casos, vai haver a necessidade de contato com a sua instituição bancária para que ela verifique se realmente houve fraude ou não. Bom, gente, esse vídeo não é para alarmar todo mundo, mas serve para que as pessoas fiquem atentas e se previnam contra golpes, porque segundo o Banco Central, o PIX é um sistema seguro e as fraudes acabam acontecendo não por um problema no sistema do PIX, e sim pela manipulação dos fraudadores. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e se você ficou com alguma dúvida, só manda para a gente nos comentários. Ah, siga nossas redes sociais, tem muita informação por lá. Vejo vocês nos próximos vídeos.